Boa o baile Deu bem Boa Pulei grudar 3 no bravo só que o meu silêncio está muito alto Puts FF é igual a pior Eita o outro amigadão ai Amigadão ai Hoje é FF shit Oxi Marquedinho de novo Quebrou o bravo Se tu já é root fica melhor Mas não da pra fazer root Eu não sei como é que tu é root Foda eu buguei mano Você regeu Meu deus meu deus caralho Dini Pela direita Pela direita Iago caralho Meu deus Meu deus eu sou muito ruim Treca aqui treca aqui treca Vai treinar mano Tá Já era Morreu Pega Pega bem de boca 1 ai E tem o outro? Tem o outro?